Música 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 Mentira Música 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 Fala galera Que se inscreva lá no mais um vídeo para o canal Bem galera, hoje vamos aqui num jogo Normal Estamos num jogo chamado Bombe Squad Filhão Velho, hoje vamos arrebentar os caras tudo Vamos quebrar todo mundo Porque o negócio aqui é doido, o negócio é bruto Filhão já leva Toma, ave, toma, toma Nossa, ok man Vamos lá, vamos lá E, um, dois, seis, toma Toma, nossa Nossa filhão, levou Ok, ok man Vamos pegar aqui E, e Nossa, pera ai Não, não, não Nossa senhora, levou, levou, levou Toma Nossa senhora Não, não, não Não Eu faço isso daqui com a galera que não gosta Eita, né, se matou Jumento se mata É isso ai galera Velho, como são aqui Ok Nossa Levou Meu Deus, o cara voou O cara voou, velho Que isso Esse jogo não tá ensinando Nossa senhora Esse jogo não tá ensinando muito bem Matou os dois O homem bomba terrorista matou os dois O cara vem com a bomba, joga nos outros E acha que vai sair leso Eu tenho dinheiro filhão Já sei O negócio é Bruto, leva ai Eu ganhei Mas morri Aqui eu já sei uma mãe, ó Ó Ó, pra jumenta que vai nascer aqui Não Eita Eita Toma, toma Vai levar, vai levar Vai levar Levou, levou, levou Levou, ai Levou Vem, vem que eu quero Vem Segura Nossa senhora Levou, levou Levou Toma ai Isso garoto Que isso O menino manja muito Vamos lá Que agora é a menina das bombas Agora é a terrorista Ei, mas levou os dois Só tem terrorista nesse jogo só tem terrorista nesse jogo e eu só gastando meu dinheiro Leva a bomba e fica com tu ainda Ok Segura a bombia de gelo Ok, man Congelou E agora a gente pega essa daqui Ah não, já matou Como é que a bomba de gelo congelou? Congelou Levou porrada antes de nascer Toma Toma Nossa Nossa senhora Que isso Isso Filhão Que isso, tô parecendo apresentador de programa Toma aí Tô próprio veneno Vai, joga, joga a bombinha que eu gosto Isso, agora segura aí Segura a porrada aí Toma na cara Ok, toma aí também Morre, não, não morreu Então leva Isso garoto, que isso Manda muito Ok, vamos ver quem nasce aqui Isso Agora já morre, toma porrada Que você me bateu nesse instante, isso Toma na gosta, leva aí Vai, isso Não, não, não Caraca Pera aí, pega Isso Joga 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 Vamos encher, vamos encher Agora toma Agora toma Leva Não Não Não, não, não Não, velho Como assim Agora vai levar Agora vai levar Ninguém mandou Filhão Vencemos Vencemos Menino Manda muito Isso aí, velho É isso aí Eita Isso é que eu gosto Isso Vem atrás Vem atrás Vem Vem atrás Maria vai com as outras Aqui tem muita Agora leva Ninguém mandou Tá aí me atrapalhando Vai pegar não Sai do meio Agora eu tô forte Agora ninguém segura Pode me bater o quanto quiser Voltei Voltei pra aí Me bate o quanto quiser Me bate Pode me bater Vai Vai me bate Eu adoro Ei, filhão Não basta não Tomar uma porrada Aí nas costas Isso Morre aí Morre, vai Isso Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar Não, não O quê? Porrada come No centro O negócio é bruto O quê? O quê? Ah Agora o negócio Vai ficar bruto Primeiro Morre aí Tu não tá fazendo nada Aqui Então Morre Eita Quem vai morrer sou eu Quem vai morrer sou eu Não, não Não Não, não Não Ok Agora é minha vez Minha vez de brilhar Pega aqui Já era Quem pega aqui Não pega nunca Ok Sai 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 Ok Sai 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 daqui Pode me bater Pode me bater Agora eu bato junto Não Não, não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Nossa filhão Ninguém segura Ninguém segura não Filhão É isso aí Velho Então é isso aí Galera Eu trouxe três partidas Pra vocês Três partidas Ganhadas aqui Então é isso aí Velho Valeu por ter assistido o vídeo Que tá assistindo até agora Valeu Falou E Até Velho Valeu